Oi, gente! Preparem aí os roupões de vocês. Pega o pincel de silicone, pega o hidratante corporal, pega a máscara facial e vem comigo porque hoje o vídeo é de skincare. Então, gente, estamos aí, mais um dia do nosso ano todo dia. E o vídeo de hoje, né, é com o tema de skincare, cuidados com a pele. Gente, eu amo falar sobre isso. Nossa, eu gosto demais. De uns anos pra cá, eu comecei a cuidar mais da minha pele. E como é bom, como faz diferença, viu? E eu amo falar sobre isso, amo dar dicas sobre isso. E hoje eu vou compartilhar com vocês os meus produtos favoritos de skincare do momento. Tinha muito tempo que eu não fazia vídeo assim, nesse estilo de favoritos. Eu fiz aqui no canal, recentemente, um vídeo de favoritos de cabelo. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser ver depois. Mas nesse vídeo eu mostrei só produtos de cabelo, né? Eu não mostrei produtos de skincare. E já tinha muito tempo que eu tava querendo compartilhar com vocês os produtos que eu tô usando no momento. E se vocês gostarem de vídeos assim, me contem aqui nos comentários porque eu posso trazer mais, né? Eu sempre tô testando produtos novos, produtos diferentes. E aí, quem sabe, eu posso trazer aí uma parte 2, né? Com mais produtos de pele que eu tô curtindo. Então esses aqui são os do momento mesmo. E vamos lá, porque tem muita coisa boa. Assim, e tem produtos mais baratinhos, tem produtos mais caros. E a ideia é realmente passar a minha experiência pra vocês, falar o que que eu gostei. Ah, o link de todos os produtos vão tá aqui na descrição também. Vamos começar, então, por um produto que eu tô usando demais, demais, demais. Vocês não têm noção. Que é o pó com protetor solar. Algumas de vocês já sabem, né? Eu já compartilhei em alguns vídeos que eu comecei a usar protetor solar em pó. E isso é vida. Nossa, eu tô curtindo muito. Dá pra você retocar durante o dia. E a maquiagem sempre fica bonita, além de você tá com a pele protegida, né? Então, nossa, é muito bom. E esses que eu uso, eles são não comedogênicos. Então eles não me dão cravos, não me dão espinhas, não deixam a minha pele mais oleosa. E isso é ótimo. Esse daqui é o da Episol, que é o que eu mais usei até hoje. Eu já comprei, assim, não sei quantos pós desse, de verdade. A minha cor é a pele clara. E eu gosto muito. Eu sinto. Só que, assim, a cor não é exatamente a minha. Parece que ele fica um pouco mais rosado na minha pele. Às vezes até um pouco mais escuro. Apesar de ser o pele clara, né? Mas tem tons mais claros também que esses. Mas o único que eu testei, assim, que eu lembro de ter dado mais certo foi esse. Aí, recentemente, eu comprei também esse pó da Adikos. E eu gostei demais. Ele é muito, muito bom. Assim, eu não vi muita diferença entre o pó da Episol. Mas eu gostei mais da cor desse. Eu achei que a cor ficou mais a ver com a minha pele mesmo, sabe? Essa cor aqui é a Peach. Assim, e eu não percebi diferença na qualidade, sabe? Eu achei a qualidade dos dois muito, muito boa. Muito semelhante. Então, realmente, assim, eu acho que eles são muito parecidos, sabe? Esse aqui é mais caro do que esse. Bem mais caro. Mas eu quis investir pra testar. Pra ver se tinha alguma diferença. E eu gostei muito da cor, assim. Eu achei que a cor deu muito certo. Não sei, agora eu tô em dúvida. Porque eu acho o resultado deles muito parecido, sabe? Tipo, a cobertura, o acabamento, enfim. Mas esse é bem mais caro. E eu gostei mais da cor dele. Eu vou ver se eu consigo achar um outro tom desse daqui que fique parecido com esse. Enfim. Mas fica aí a dica pra vocês de dois pós protetores solares que são maravilhosos. Próximo produto que eu vou indicar pra vocês é um produto pra clarear as olheiras. Gente, eu uso esse produto aqui há muito tempo. Quem me acompanha aí há mais tempo vai lembrar que eu já mostrei ele aqui outras vezes no canal. E ele é um hidratante clareador pra área dos olhos. Ele é da marca Profuse. Ele se chama Clare Olhos Correct Color. E eu gosto muito de usar antes de dormir. Eu sinto que, sei lá, se eu ficar usando durante 15 dias seguidos, ele realmente dá uma boa suavizada nas olheiras, sabe? Então, eu gosto muito. Claro que não é milagroso, viu, gente? Quem, assim, tem muita bolsa, muita coisa assim, esse tipo de produto talvez não vai fazer um milagre. Mas pra quem costuma ter olheira ou tá com o olhar cansado, você usar, sei lá, por uns 15 dias seguidos, você já vai conseguir ver diferença. Então, eu gosto muito de usar ele na minha rotina da noite. É um produto que eu uso há bastante tempo e que eu acho que faz diferença, sabe? É algo que eu gosto de incluir na rotina. Agora eu vou indicar dois demaquilantes que eu tô gostando muito. O primeiro é esse daqui da marca Nath. Eu nunca tinha usado muitos produtos dessa marca. Na verdade, eu tinha usado alguns esmaltes. Comecei a testar alguns produtos de pele, né? A marca tem água micelar também, se eu não me engano. Enfim. Mas o que eu mais curti foi esse demaquilante bifásico. Tanto que já tá aqui, ó, quase no fim. E esses demaquilantes bifásicos são desses que tem, ó, realmente duas fases. Aí você chacoalha e vai demaquilando. Eu uso aqueles algodões em disco e vou demaquilando. Eu gosto muito de usar quando eu passo muita máscara de cílios ou faço um delineado. E aquela maquiagem dos olhos ali fica mais carregada, sabe? Ele é um dos melhores demaquilantes bifásicos que eu já usei. Já usei demaquilante bifásico que não tira a maquiagem à prova d'água. E esse é que tira. Eu gostei muito, muito mesmo. Não tive irritação na minha pele. Gostei demais. Fica aí a dica pra vocês, viu? De demaquilante. E ele rende muito porque eu tô usando há bastante tempo. E ainda tem aqui. E o segundo demaquilante é um tipo de produto bem diferente. Eu já vi algumas de vocês me indicando nos comentários. Inclusive, se você aí usa, me conta aqui qual você usa e de qual marca. É o demaquilante Cleansing Balm. Ele é como se fosse uma pasta. Olhem só. Tão vendo? Esse daqui é o Take the Day Off da Clinique. Ele tá todo feio. A embalagem tá bem feia porque ele veio lacrado. E aí quando eu ranquei, né, ficou com essa cola aqui. E aí começou a ficar assim. Enfim. Mas esse tipo de demaquilante Cleansing Balm, ele é como se fosse uma pasta, né? Como eu falei. E eu vou e pego, né, tipo uns dois dedos assim. Geralmente eu pego assim com a unha e pego uns dois dedos. E vou espalhando em todo o rosto. Eu posso mostrar depois pra vocês melhor, numa rotina de cuidados com a pele. Mostrar como que eu aplico, como que eu uso os produtos, enfim. Mas esse tipo de demaquilante é muito bom. Eu sinto que ele ajuda a deixar a pele mais macia, sabe? Porque às vezes, se eu faço muita maquiagem e fico usando muito demaquilante bifásico com algodão, eu sinto que a minha pele fica um pouco irritada, tá? Principalmente na região dos olhos, se eu ficar esfregando muito. Já esse tipo de demaquilante, você só pega e vai espalhando ele com as mãos mesmo, sem precisar de algodão nem nada. E aí a pele vai ficando muito mais hidratada, sabe? E aí quando você vai espalhando, ele tipo derrete. Vira como se fosse um óleo, sabe? E aí na hora de enxaguar, ele fica tipo com uma textura mais leitosa, sabe? E aí ele derrete e sai tranquilamente. A pele não fica oleosa. Eu já usei óleo de coco extra virgem pra demaquilar, né? Pra usar como cleansing oil. Eu achei que minha pele ficou muito oleosa. Mas esse demaquilante aqui eu amei. E ele rende, gente! Ele rende muito, muito, muito. Já tem um tempão que eu tô usando e ainda tem muito produto aqui. Eu vi que a Clinique também tem o cleansing oil. O oil, ele é fluido, né? Ele tem a textura de óleo. E aí você vai aplicando assim no rosto. Outras marcas também tem. Enfim, eu quero até testar cleansing balms e cleansing oils de outras marcas. Se você já testou esse tipo de produto, me conta aqui. Agora vamos de produtos mais baratinhos. Mas que eu amei demais. São esses dois produtos aqui da linha de argila rosa, da Ruby Rose. Essa daqui é a máscara facial de argila rosa. Vocês sabem que eu sou apaixonada por máscara facial, né? Eu amo fazer máscara no rosto. E essa daqui é uma máscara de argila rosa. Então ela dá uma revitalizada na pele. Mas ela tem uma ação bem gentil, assim. Ela deixa a pele macia, sabe? Não é aquele tipo de produto que deixa a pele sensível, assim, sabe? Não. Eu achei uma ótima máscara. Quero usar muito, muito mais. Enfim, eu amo fazer máscaras. E essa daqui foi uma das baratinhas aí que eu mais gostei. E vem em 60 gramas. Gente, isso daqui rende demais. Um pouquinho que você pega, dá pra aplicar ali no rosto todo. Então esse tipo de máscara assim, ó, que vem nessas bisnagas, rendem muito. Vocês não têm noção. E aí, eu gostei muito também do esfoliante dessa linha de argila rosa. Eu gosto muito de esfoliar a minha pele aqui, ó, nessa região. E no nariz, que tem mais cravos. E esse esfoliante é um esfoliante mais baratinho, né? Da Ruby Rose. Mas ele tem uma qualidade muito boa. Eu sinto que ele não agrediu a minha pele. Ele esfolia de forma mais gentil. E ele tem uma textura cremosa, sabe? E eu achei bem diferente. Porque a maioria dos esfoliantes tem uma textura tipo de sabonete. Mas esse daqui, eu senti que ele tem uma textura cremosa. Então acaba que faz uma esfoliação mais gentil. Ai, gente, eu vou deixar o meu hidratante facial favorito pro final. Então assistam aí até o final. Outra linha que eu tô amando muito, 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 muito mesmo. Sério, eu tô apaixonada. É essa linha da Lancome. Gente, eu acho os produtos da Lancome simplesmente maravilhosos. De verdade, assim. Eu sei que são produtos, às vezes, com um custo mais alto. Mas eles têm um custo-benefício muito bom. Praticamente todos os produtos da Lancome que eu já testei deram muito certo na minha pele. A base, tô usando há muito tempo e gosto muito. Enfim, é realmente um investimento que vale a pena, sabe? E tem esses três produtos aqui, ó. Muito fofos também, com a embalagem rosinha. Que eu tô curtindo muito. Esse daqui é um tônico hidratante. Ele é indicado pra peles secas. E ele é como se fosse um hidratante mais fluido, sabe? Por isso que se chama tônico, né? Loção tônica. E eu tô gostando de usar ele como hidratante mesmo. Antes da maquiagem, antes do primer. Tem um cheiro muito, muito gostoso. E deixa a minha pele, assim, bem, sabe? Com um toque... Nossa, muito, muito macio. Muito sedoso. Eu tô apaixonada. Isso aqui vai render horrores. Porque eu coloco, assim, ó. Pingo umas gotinhas na mão e aplico no rosto. Sério, isso aqui vai render demais, 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 demais mesmo. E tem esse esfoliante aqui. Rose Sugar Scrub. Que ele é muito, muito gostoso. Mas, assim, eu sinto que ele é bem suave. Bem suave mesmo. Então, se você tem pele sensível, pode ser que dê muito certo pra você. Eu quase nem sinto as partículas dele, sabe? De tão fininho, de tão suave que é. Então, ele é mais pra peles mais sensíveis. Então, quando eu não tô precisando de esfoliação muito profunda, eu vou nele só pra dar aquela revigorada na pele, sabe? E ele também rende demais, gente. Eu falo. Esfoliante rende muito, porque não é um produto que a gente usa todos os dias. Não é bom usar todos os dias, viu? Se você usar diariamente, a sua pele pode começar a irritar. E tem também o Hydrazen, da Lancome, que é o hidratante mais potente. Eu não uso ele todos os dias, tanto que eu falei que eu vou deixar o meu hidratante favorito pro final. Mas eu gosto de usar ele quando a minha pele tá muito seca. Vai entrar o inverno agora, né? A pele começa a ficar mais seca. E eu já fiz a experiência de usar ele, tipo, no final do dia, depois que eu usei muita maquiagem, que eu demaquilei e tudo. Aí a pele acaba ficando meio irritada. Aí eu sinto que ele vai e deixa a pele mais zen, sabe? O próprio nome já diz. Eu sinto que ele dá uma acalmada na pele. Então, pra quem tem pele seca e sensível, eu acho que esse hidratante aqui pode dar muito, muito certo. Eu gosto de usar ele antes da maquiagem, porque eu sinto que ele hidrata e dá um efeito primer também. Porque ele deixa a pele bem aveludada, assim, bem... Não sei explicar. Vou tentar falar mais rápido, porque é muito produto, muita coisa, meu Deus. Senão esse vídeo vai ficar com uma hora de duração. Esse sabonete que já está no fim, ó, já acabou. Só tô com a embalagem aqui. É Faclare, é Faclare, da La Roche-Posay. E foi o meu sabonete dos últimos tempos. Sério, pra quem tem pele oleosa, sofre com acne, esse sabonete aqui salva muito. Sério, deixa a pele sequinha, ajuda no controle da oleosidade. Eu gostei muito, ó, sequei todo esse vidro aqui. Agora vamos de hidratante corporal, de uma marca muito popular, que a gente encontra aí nos mercados. Nivea Milk, 48 horas de hidratação intensiva. Sério, gente, esse hidratante corporal é maravilhoso, porque ele tem um cheiro muito suave. Ele não vai ficar brigando com o seu perfume, sabe? Eu gosto disso. E ele tem uma textura que realmente hidrata profundamente a pele. Como eu falei, vai entrar o inverno agora, né? Já chegou o outono. E o clima fica mais seco. E eu sinto que a minha pele, assim, nas canelas, fica seca demais. As canelas fica tudo seca. Se você passar o dedo, fica tudo cinzento. Quem se identifica, comenta aqui embaixo. Esse hidratante é surreal. Sério, a pele suga todo o produto. Ele tem óleo de amêndoas, então acaba que dá aquela nutrição na pele. E eu tô gostando muito, muito mesmo. Fica aí a dica pra vocês. E tem mais um hidratante corporal aqui, que eu também tô gostando muito de usar. Que é esse manjar corporal de coco da L'Occitane. Eu achei esse produto muito, muito fofo. Olha só como é a embalagem. E ele tem um cheiro maravilhoso. É muito bom. E eu sinto que ele tem uma textura mais leve do que esse da Nivea, sabe? Então, pro dia a dia, pra usar durante o dia, né? Que às vezes costuma ficar um pouco mais quente, né? Durante o dia. Eu uso esse mesmo. E agora, o meu hidratante facial favorito do momento. E eu vou contar porquê. Está sendo o Redermic YALC da La Roche-Posay. Seguinte, eu sinto que esse hidratante, ele é mais que um hidratante. Ele é um tratamento pra pele. Ele também tem um preço mais salgado do que outros hidratantes. Mas eu sinto que ele tá tratando a minha pele ao mesmo tempo, sabe? Ele tem vitamina C pura, ácido hialurônico. E mais um monte de outros componentes que vão ajudar no rejuvenescimento da pele. Na hidratação da pele. Na uniformização. Então, eu sinto que ele tá deixando a minha pele mais uniforme também, sabe? Com um aspecto mais bonito e tá dando um glow natural também pra pele. Já vi alguns antes e depois de meninas que usam esse produto. E realmente faz muita diferença. Esse daqui foi indicação da minha dermatologista, doutora Thaís. E eu gostei demais. Porque eu falei pra ela que eu queria um hidratante que fosse tratar a minha pele, sabe? A longo prazo. Que ajudasse também a dar aquela rejuvenescida, né? Que a gente quer cuidar, né? A gente quer ter um resultado também a longo prazo. Então, eu tô investindo nesse hidratante da La Roche. E tô gostando demais, demais mesmo. Esse daqui já é a segunda bisnaguinha, viu? Que eu tô usando. Então, realmente tá sendo aí o meu hidratante favorito do momento. Que eu uso todos os dias. Agora, me conta aqui nos comentários quais os seus produtos favoritos de skincare. Vamos aproveitar pra trocar dicas. Me conta aqui o que você usa na sua pele. O que você gosta. Enfim. Ah, e me acompanhem lá nos stories do Instagram. Porque eu sempre tô dando dicas exclusivas pra vocês por lá, né? Eu respondo perguntas, faço live, dou dicas de produtos. Então, me sigam por lá. Aproveita, ó. Esse vídeo já tá no fim. Corre e vai lá ver os meus stories. Porque eu tô lá todos os dias. Tô sempre produzindo conteúdo pra vocês. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!